De uma mulher pentecostal que está do seu lado aí Só o menor pra mim, só o menor Tô aqui no ombro de uma mulher pentecostal Eu estava ali, pastor Josiel Falando pro meu esposo, pastora Sônia Como Joquebede foi uma mulher intercessora Enquanto tem Joquebede de pé, Moisés não vai morrer Eu tive uma intercessora na minha casa A irmã Josefa, enquanto a minha mãe orava pra mim Orava pela minha vida Eu nas drogas, na mão de traficante Tinha tudo pra dar errado E um dia o diabo disse A tua filha vai morrer com um tiro na cara E Deus permitiu eu tomar um tiro de 38 E a bala entrou inteira E saiu inteira atrás da orelha Por quê? Porque Joquebede se levantou E disse Na minha casa ninguém morre Fala pra essa mulher Se você acentou do meu lado, dá glória Dá aleluia Faz alguma coisa Porque eu vim pra dar lugar Agora pergunta pra essa mulher Você veio pra dar lugar aí? Cadê a escamela de fogo? Cadê a escamela de fogo? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Dentro de um cesto vai chegar o bebê Mamãe não precisa se preocupar Pois está vivo Pois está vivo Eu ouvi ele chorar Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Eu sou quebrado Eu sou quebrado Pois está vivo Eu posso ouvir o choro do bebê Faraô deu uma ordem pra poder matar E viria o seu irmão Aonde cerrar Na beira do rio Na beira do rio Ela foi vigiar O que? De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar o bebê Mamãe não precisa Não precisa, mãe Pois está vivo Eu ouvi ele chorar O Jô quer ver O que? O Jô quer med Cadê as minhas? Eu posso ouvir Vamos lá Aonde viria Aprendeu tocar o bandeiro E fui dentro da tenda Pra acalmar o desespero Quem viria? Quem viria aí? Eu ouço barulhos de tamborim Aonde viria Aprendeu tocar o bandeiro Quem viria? Quem viria aí? Eu ouço barulhos de tamborim Levante a mão e pega E Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Vai! Vai fazer surpresa crente aqui na terra E Deus já ganhou essa batalha O inimigo Esse problema demorece Esse grande Mas pra Deus é nada Nessa muralha aí Para o teu Deus é nada Nessa doença aí Para o teu Deus é nada Essa eternidade aí É nada É nada É nada Uma bebeira aí Uma bebeira aí Para o teu Deus é nada Esse levante vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Levante a mão aí Vai! Vamos lá! Levante a tua mão Que eu vou profetizar Vira de frente Vai! Vira de frente Vira de frente Pra essa mulher de Deus Vira de frente Fica de frente Com essa mulher Que está do seu lado Isso Estende a mão pra ela Estende a mão pra ela Quando eu disser três Você vai pegar na mão dela E vai começar a machar Cada pisada que você dá É um demônio que vai cair Lá na tua casa Eu digo Tua vitória vai chegar Eu digo Dois Jesus está nesse lugar É dois e meia Maldição Vai me vai quebrar É um É dois É três Vai! Eu não tenho pra Música 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 Música